Estava falando de tiozinhos, repara Adolescência, adolescência Vamos fazer algumas aqui que fizeram parte da nossa história Eu já fui formosa, já fui danzela O momento de perfeição que revela Cháqueles de suprema, dançura mais bela Brilho de estrela, fogo assim dela Já tiveram inveja da flor da minha idade O mal da formosura que dançava a minha imagem Por isso já fizeram da minha boa vontade Respeito, bondade, virtude e coragem Eu tive a infelicidade de não perder pai Não sei como são, mas sei que muito deles tem Resão dos poderes que eles têm e se apropriam Abandonam o seu aqui e vão fazer outra família Sacronógico, de atividade, já sou minha sede Será que vai ser sempre assim e não tem remédio? Mas eu nasci menina com sonhos, fantasias Sou um valente amor, príncipe encantado É qualquer que ele é deputado Vestido de sombra, de desentio Carruagem, paisagem, perfumada de alegre Festa no jardim, champanhe, tintim E a valsa sem causa Só eu e o príncipe, enfim Só eu e o príncipe, enfim Chega com a gente assim, ó Geral, com a mão pro alto, fazendo favor Sim, balança Jamidos, uma noite de domingo, madrugada Lágrimas em gotas, em pinos, são enxugadas Vozes soadas, com gritos em doses, venho falhadas Abraços em amigos, que trazem uma palavra Lembrança já vem da pequena criança que Tinha maldade na mente Independente da mãe, que era crente, não foi? É, reza, um garoto inocente Lembrança essa criança em seu colo Balançando com a mão triste Ainda com fome em seu colo Só que chorando Só vai lembrar da sua formatura No Brasil, bom menino Aniversário de cinco anos E pra comemorar o aniversário Eu tinha uma pá De criança em volta De angolo Veio que eu tinha boba Com seu pai, desemprego Adoro, eu tinha dinheiro Nem pra misturar É, cara, vixão Cantando com a gente Sabe quanto que eu lutei? Sabe quanto eu lutei? Vai Pra fazer você feliz Eu te lutei Eu tinha dinheiro Mas disse que eu tinha Eu te ensinei A minha parte eu sei Sabe o quê? Sabe quanto eu lutei? Quatro Pra fazer você feliz Feliz Eu te lutei Não tinha dinheiro Mas disse que eu lutei A minha parte eu sei Que eu fiz Tô casando Eu? Eu? Eu só tenho que chorar mais A senhora Agora é no pátio Não teria um encontro Dessa Sem constância Preferia um churrasco Cultivado em criança Mas eu te vacilei Sou pai e o S.E.A. No meu jogo Sinto o coração Que barata O piso tem massa Com ótima ou matia Pia na tensa Mas que nada vacia Mas tem alguma coisa Aqui dentro Que me forrói Asas e rei Sou super-herói Pro, 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 pro Matou Ser Ele não te chama risa, só em pouco e com as patrinhas Mas tava me atrasando e criou, virou notícia Senhora, perdoe a minha pernação Por ter matado o seu filho, eu te peço perdão Ainda sonho com o seu rosto, me esqueço dos seus livros Quando atirei o peito do menino Ah, eu não puxo acreditar Eu corri, corri, eu corri Mas não consegui calmar Ah, 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 ah Tô filetado, cheio de força No meu povo mexendo Tentando falar Ah, 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 ah Vamos, se não pode, tá ficando distante Não solta caminhar, não, não entendo estante Tão ficando com medo, e essa força me sabe Tá tudo me esclarecendo, que eu também te relaxo O preço alcançam, o que tão fazendo, nem bateu o sinal Eu não entendo Ah, ah, tá na Mãe, chega meu e tá por todos os lados Olhando o primeiro da ambulância Tá lotado Mãe, eu tô com o seu e tá ficando Tô me esclarecendo, quando isso lança a pau Vou mudar, eu choro O que eu fizer isso comigo, o que aconteceu? E esse andar que eu ando ao meu rosto, mãe É um adeus Fala pro meu pai, que não vai contar de sorte Isso é tão difícil, eu conselho Talvez seja, não sou forte E pro meu irmão, aprender pra minha parte Mãe, eu te amo, não aperta, não pode O passado e a saudade Eu te amo, não aceito, não sei se ele segue Como uma bela moça, tudo me enraja Já vai na fé Se se apaixonou por um cara de black que segue Me serão de jeito, eu sei com o seu jeito, você não consegue É aquele ali geral que andando pra gente nesse refrão Pode um milagre enfim acontecer Vem comigo pessoal Um, dois, três, vai Pode um milagre em que acontecer Quando você acreditar Acreditar É João, você é Deus Você é Deus Vem comigo, só vocês, vem Pode um milagre em que acontecer Quando você acreditar É só o que é, vem É João, você é Deus Vem Remove a minha pedra Me chama pelo nome Manda-me afora Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Para mim Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me